O problema da torcida do Flamengo, e principalmente a gente que acompanha mais na mídia, né, velho? A gente vê o Everton Ribeiro. Sabe que o Everton Ribeiro não é o principal jogador do Bahia? Você sabe que o Everton Ribeiro não é nem o segundo melhor principal jogador do Bahia? Você sabe que o Everton Ribeiro não é nem o terceiro? Não. Você sabe que o Everton Ribeiro, desde que ele chegou lá, ele já foi contestado? A torcida já pediu o Everton Ribeiro no banco? Não. Só que se o Everton Ribeiro, no próximo jogo, der dois lençóis e mandar uma bola no ângulo, o negócio vai falar assim tá vendo? Tirou o Everton Ribeiro do Flamengo. Irmão, é absurdo como essa torcida tem uma dor de corno do caralho, velho. Porra, velho, supera. E vai ser isso com o Gabigol, galera, assim. O Gabigol, ele é um jogador que performou muito de 2019 a 2022, tá? No meio disso teve algumas oscilações, mas bem pouca. A gente viveu uma era Gabigol. O Gabigol nunca foi tecnicamente o melhor jogador do Flamengo. O Gabigol era inferior ao Everton Ribeiro, ao Rascaeta, ao Gerson, ao Bruno Henrique, tecnicamente ao Pedro. Tecnicamente existiam vários jogadores melhores que o Gabigol, mas o Gabigol ele entregava algo. Ele vivia um grande momento. Eu acho que tem jogador que depende muito da fase. O Gabigol não posso nem falar que é fase porque são mais anos. 19, 20, 21. São quatro anos de Gabigol performando. Então, deixa de ser uma fase só. Só que assim, galera, o que a gente tem que entender é o Gabigol no Flamengo não tem mais motivação. Não tem mais motivação por parte dele e não tem mais motivação por parte do Flamengo. Porque já estão completando um ano e meio que o Gabigol é o Liu Gabi, velho. É o Liu Gabi. Vou falar uma parada para vocês. Vocês querem ouvir legal? Eu vi um dia um jogo do MC Livinho. MC Livinho. Foi naquela batalha Rio de Janeiro, São Paulo no Carindé. É. Não vai falar preconceito não porque MC Livinho é a voz mais bonita. Ele canta muito. Ele canta do Michael Jackson. Esse cara não era para estar no funk. Com todo respeito ao funk... Michael Jackson? Quem? Ele cantou a música do Michael Jackson. Sim, sim. Ele canta para caralho, velho. Mas só que é o seguinte. Se você pegasse o MC Livinho e botasse ele hoje no Flamengo e entrasse em campo ele entregaria algo parecido com o que o Gabigol entregou. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está por um ano e meio com o Liu Gabi, velho. A gente está com o Liu Gabi. A gente não está com o Gabigol. A gente está com um cara que... Ah, não. Entra aí. De vez em quando ele vai fazer alguma coisinha. Está ligado? É isso. Então, assim, é triste. Ele não tem mais motivação. E o Flamengo também largou. Por quê? Eu sou torcedor do Flamengo. Eu estou... Calma, Ana. Calma. Calma, senão tu vai molhar tua cadeira aí. Calma. É... Eu sou torcedor do Flamengo. Estou torcedor do Flamengo. Caralho, velho. Hoje está foda. Está foda. Hoje eu não tomei meu medicamento de manhã, não. O dia que eu faço uma coisa, eu não posso fumar. É. Vai. Obrigado. E aí, o seguinte, o Gabigol, o Gabigol, a gente está contratando a porra do Lio Gab. O Gabigol não tem mais motivação. E o Flamengo também não tem mais motivação. Eu sou torcedor do Flamengo. E eu estou aqui foda-se o Gabigol, velho. E eu acho que eu sou a maioria. A minoria ainda está não, o Gabigol, que não sei o quê, mas a maioria já está foda-se o Gabigol. O Tite já não tem mais, velho. O titular do Tite é o Pedro. Se deixar... Eu prefiro hoje, Arthur, time precisando, sabe o que eu faço? Eu nunca vou tirar o Pedro para botar o Gabigol, velho. O time precisando do resultado? Nunca. Nunca. Então, assim, não existe mais vontade do Gabigol em reconquistar o seu espaço no Flamengo. Porque se existisse vontade do Gabigol de reconquistar o espaço no Flamengo, o que aconteceria, Arthur? Ele teria aceito a proposta de um ano. Ele teria aceitado. Chegar e falar assim, vocês vão me dar um ano de contrato, eu vou comer a bola e depois vocês vão ter que me pagar 3 milhões. É assim. Ou então vocês vão me ver brilhar no adversário. Entendeu? Se o cara quer dar a volta por cima, é isso. Não existe vontade da parte dele e não existe mais vontade da parte do Flamengo. E o que eu estou querendo dizer com isso? A mudança de Ares é do caralho, velho. Você acha que sei lá, um cara teve um casamento, divorciou, a vida de merda do caralho. Entendeu? Yuri Lima. Ah, e tu acha que esse cara não pode casar de novo e ser feliz? Claro. Claro que pode. Então assim, o Gabigol precisa de uma mudança de Ares. O cara precisa de uma mudança de local. E no Palmeiras ele pode reconquistar isso. E no Palmeiras ele pode brincar de fazer gol, velho. Ele vai brincar de fazer gol lá e eu garanto pra vocês que o Pedro vai brincar de fazer gol aqui, velho. Como tá fazendo. E é isso. Vida que segue, mano. Pra mim é muito natural, velho. Eu não gostaria de perder e eu acho que o Flamengo não perde mais. O Flamengo não. E é uma parada que a gente... Antigamente a gente batia muito nessa tecla. Eu já perdi o Edilson pro Cruzeiro. Verdade. Eu já perdi o Petkovic praticamente pro Vasco. O Petkovic saiu aí depois quando voltou pra Arábia ficou cermê e voltou pro Vasco. Zé Roberto. Que Zé Roberto? Campeão X em 2009 foi pro Vasco em 2010. É, eu mesmo acho que foi direto também não. Mas enfim, tá dentro dessa brincadeira aí. Mas assim, a gente perdeu... A gente já perdeu vários craques nossos pra outros times do Brasil, velho. E jogadores performando. Isso não acontece mais pro Flamengo. É inimaginável o Flamengo perder... O Flamengo só perdeu o Everton Ribeiro pro Bahia porque o Everton Ribeiro não performava mais. O Flamengo só perdeu o Rodrigo Caio pro Grêmio. Teoricamente, né? Porque ficou um maior tempão parado. porque o Rodrigo Caio não performava mais. É inimaginável hoje a gente perder um Pedro. Não perde mais, velho. A gente vai perder pra Europa. Aqui não perde mais. Ou se ele parar de performar no futuro. É. Então é isso que eu tô falando, Brado. partindo desse princípio, vai sair um jogador que não vai render mais no Flamengo. O Gabigol não rende mais no Flamengo. E eu falei isso logo no começo do ano. Ele não vai render mais no Flamengo. E vida que segue. Acho que no Palmeiras... Mas corre o risco, tá? O Palmeiras vai estar pegando uma rabuda aí. Mas dá. Dá pra, de repente, motivar o Gabigol com um bom treinador, uma boa presidente. Eu acho... Eu acho a Leila do caralho, velho. Vou falar uma parada. Eu acho a Leila do caralho. Quando ela entra na coletiva do Dudu e fala... Eu espero que ele cumpra a palavra dele de homem e assine o contrato. Mano, ela bate de frente com a torcida organizada lá, velho. A mulher pica pra caralho, velho. Ela é foda. Eu já falei, irmão. Adoro mulher poderosa. Eu tive tesão em todas as minhas chefes. Tirando a atual. Mas, assim, tive tesão em todas. Porque eu gosto de mulher poderosa. Tá ligado? E Leila é poderosa pra caralho. Tu acha que eu não passo a Leila? Pô. Claro que não. No avião dela. Passa ela no avião dela, velho. Na cadeira do comandante. Na cadeira do comandante. Eu pilotando. E em seguida a gente coletindo e morrendo todo mundo. E aí você vê um monte de nuvem. Você vai de propósito só pra turbulência ajudar o movimento. É, irmão. Caralho. Então, assim, eu acho que o Gabigol pode performar mas não no Flamengo mais. Todo mundo tá rodeio. Rodeio, mas é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí